E neste momento está sendo apresentado aqui na delegacia de Trisdela do Vale, pelo investigador Daniel, esse jovem suspeito de ter atirado contra a polícia militar ontem após a uma abordagem policial. Meu amigo, o que você tem que falar de boa comigo aí? Você estava vindo de onde e para onde você estava indo? Olha lá, aquele carro. Por que você atirou contra a polícia militar? O que você vinha a dizer em sua defesa a respeito do que aconteceu? Defende aí, fala alguma coisa, rapaz. Bom, então está aí, como vocês podem ver nas imagens aí, ele não quis falar, né? Ele vai se explicar agora para o delegado. Bem, na verdade foi uma condução apresentada pela polícia militar durante a noite de ontem, em que o indivíduo supostamente teria empreendido fuga ao ser abordado pela viatura, que solicitou parada para que fosse verificada alguma situação irregular. O indivíduo não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga pela rua do campo, gerando risco a alguns transeuntes. Seguiu no sentido da nova rua e a viatura, ao se aproximar do veículo, percebeu que o indivíduo que estava conduzindo o veículo HB-20 efetuou um disparo contra a viatura em direção a um policial que estava na janela. Diante dessa situação, os policiais informaram que efetuaram alguns disparos. Vindo um desses disparos, atingiu o braço do condutor do HB-20, que mais à frente, já na nova rua, não conseguiu mais dar segmento à sua fuga. Diante da situação, ele foi abordado pelos policiais militares, foi localizado também uma arma, um revólver Calilho 32, devidamente municiado com cinco munições, uma delas deflagrada. Ele foi encaminhado ao hospital, logo em seguida trazido à regional. Delegado, o senhor chegou a ouvir ele? O que foi que ele relatou para o senhor? Bem, a gente está iniciando as oitivas agora, pela manhã. Os policiais já foram ouvidos. O conduzido vai ser interrogado ainda, de modo que ele poderá ser autuado em flagrante por conta desse disparo efetuado contra os policiais por tentativa de homicídio, nos moldes do que está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal, uma vez que ele atirou contra um agente de segurança pública. A gente vai também verificar a possibilidade dele responder pelo crime de desobediência, uma vez que os policiais haviam sinalizado para ele parar, inclusive utilizando o giroflex e o microfone que há na viatura. E também, se ele não tiver habilitação, responder para conduzir o veículo automotor sem habilitação. O senhor obteve alguma informação de onde possa ser essa pessoa? Bem, é uma pessoa que já é conhecida, já responde a outros procedimentos. Havia saído no começo do ano, salvo engano, ou há pouco tempo do presídio, de modo que toda a situação vai ser analisada e o procedimento vai ser remetido ao judiciário. O delegado, houve também uma situação na cidade de Igarapé Grande, de um cumprimento de mandado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Me dá mais detalhes dessa corrente. Bem, essa prisão é fruto de uma investigação criminal realizada pela Polícia Civil de São Luís, através do departamento especializado, que investiga a possível prática do tráfico de drogas, de modo que haviam alguns alvos, deveriam ser checados e os mandados devidamente cumpridos. Dois alvos foram presos, mais ou menos no mesmo horário, na cidade de Teresina, e estava pendente esse alvo na cidade de Igarapé Grande. Foi solicitado apoio, que é regional, imediatamente eu determinei que uma equipe localizasse o alvo, e na noite de ontem ainda foi localizado, e o mandado está sendo cumprido agora pela manhã, vai ser comunicado ao judiciário lá de Igarapé Grande, para informar ao judiciário de São Luís que o mandado foi devidamente cumprido. O mesmo já se encontra à disposição da penitenciária regional? É uma jovem, foi encaminhada agora para fazer o exame de povo de delito, logo em seguida vai para o sistema prisional.